Pi, 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 po, que rainha da puta Eita, é uma metralha dos baile, só mandelão Existe três fatores pra um cara ser o cara certo pra você O primeiro passo, ele tem que te deixar molhada no beijo Se na segunda vez que vocês se encontrarem E ele fazer você ficar molhada no dedo, no dedo Só no dedinho e ele te deixar molhada, garota Ele ganhou dois pontos, confia no que a Pi tá te contando Aí você vai pro terceiro encontro, se no terceiro encontro Ele botar primeiro o bigode na sua chota E você ficar molhada, garota, ele é o cara certo Ele é o cara certo pra você dar sentada Você tá ouvindo? Então senta, garota Senta, senta, garota Senta, senta, garota Senta, garota, ele é o cara certo Senta, garota Senta, garota Senta, senta, garota Senta, senta DJ Breno e PZS Pi, 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 po, que rainha da putari Rainha da putari Conselhos da Pi Existem três fatores, pra um cara ser o cara certo pra você O primeiro passo, ele tem que te deixar molhada no beijo Se na segunda vez que vocês se encontrarem E ele fazer você ficar molhada no dedo No dedo Só no dedinho e ele te deixar molhada Garota Ele ganhou dois pontos, confia no que a Pi tá te contando Aí você vai pro terceiro encontro Se no terceiro encontro ele botar primeiro o bigode na sua chota E você ficar molhada Garota, ele é o cara certo Ele é o cara certo pra você dar sentada Então senta garota Senta, senta garota Ele é o cara certo Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Se no terceiro Senta, senta Senta, senta Senta, senta